E até amanhã o estande da Associação de Apoio às Vítimas de Câncer de Goiás está montado na praça de alimentação de um shopping da capital. A renda arrecadada com a venda dos produtos vai ajudar pacientes e acompanhantes da associação. No estande da Associação de Apoio às Vítimas de Câncer, montado na estação da Moda Shopping, a maioria dos produtos vendidos é produzida pelos pacientes e seus familiares. Nós temos cofres, esquizos, artesanatos feitos lá na nossa oficina e a média de preço é de 3 a 30 reais. A ação solidária é para arrecadar dinheiro para a associação que atende 200 pessoas, entre crianças, adultos e idosos. Nós ajudamos na alimentação, suplementos, o que eles não conseguem no SUS nós ajudamos no tratamento, fraldas, transporte, alimentação para os pacientes e para a família também. O espaço da associação fica aberto no shopping até esta quinta-feira. Além de comprar alguma coisa, quem quiser ajudar pode fazer doações. As pessoas podem ir pessoalmente, podem entrar nas nossas redes sociais e ajudar com todo tipo de doação. Nós aceitamos qualquer tipo de doação, alimentos, finanças... E a seguir...